Para começar a comparação, o iPhone 12 é um smartphone 5G Dual SIM e com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A51 é um aparelho 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 12 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do A51, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 12, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A51 traz a câmera principal quádrupla de 48, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 12 foi lançado com o sistema iOS 14 e processador hexa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A51 veio com o Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2815, o iPhone 12 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A51 conta com a bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A51 são a TV digital, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri